Vou exibir para vocês as imagens e vou comentar depois. Preste atenção, vai lá. Um homem descendo a escadaria do seu condomínio, que é na casa do filho, com um computador, escorregou e passou direto e bateu com a cabeça na parede. Esse cidadão, Antônio Hélio Magalhães, conhecido carinhosamente como Hélio Show, escrivão das antigas, da minha época, meu contemporâneo, da Polícia Civil. Trabalhou muito tempo, olha que destino, vocês vão agora entender, com o doutor Marcos Vasconcelos. Era um dos braços direitos, porque todo delegado, ele tem uma equipe que para onde ele vai ele leva, isso é normal, isso é como uma equipe médica, né? O médico vai, tem o anestesista dele, tem o auxiliar, os técnicos e os enfermeiros, né? O meu amigo Hélio, trabalhei muito com o Hélio. Quantas ocorrências eu não levei lá para a primeira, e Hélio foi quem fez a autuação com o delegado. Hélio Show. Rapaz, que tragédia, meu Deus do céu, rapaz. O doutor Marcos morreu agora, não foi? E ele trabalhava na primeira, trabalhou muito tempo na primeira delegacia, ali em Cruz das Armas. E faleceu, olha. Da pancada, foi socorrido. Amigo também do nosso Hélio Cabeção, de Cruz das Armas. Rapaz, grande, rapaz. Tem uma legião de amigos, né? Rapaz, a minha geração está indo embora e rápido, viu? Meu Deus do céu. Se eu for contar aqui, Marcos de Gato, Manteiga, Hélio, doutor Marcos Vasconcelos, doutor Diógenes, Jesus do céu. Tchau, 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 tchau.